Olá, amoras e amoras! Tudo bem com vocês? Sou Débora de Souza, artesã. Bom, vocês estão vendo que eu estou aqui num local diferente, diferente aí do ateliê. Hoje eu estou aqui na minha cidade mesmo, mas eu estou no Instituto Ágape, que é um local especializado para desenvolvimento humano. E como a questão do desenvolvimento humano tem me ajudado bastante, tanto na minha vida quanto na minha carreira como artesã, eu quis trazer para vocês um pouquinho sobre esse tema. E quem está me recebendo aqui no Instituto hoje é a Liana Comério. Ela aqui é coach, palestrante, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre esses temas aí, inclusive para nós mulheres que temos a vida tão tarefada, tão às vezes sensativa, para ver o que a gente pode trazer de mais leve para a vida da gente nessa questão de desenvolvimento. Olá, pessoal! Amores e amoras, adorei a forma que Débora fala com vocês. Eu também agradeço a você por estar aqui, uma forma de a gente falar com as pessoas como deixar a vida um pouquinho mais leve, como também levar um pouco do que elas fazem, né, Débora, para fora de casa, como acreditar no que faz. Então é sobre isso que a gente vai falar. Isso, Liana. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, eu falo por experiência minha. Há um tempo atrás eu lembrava muito dessa questão acadêmica, questão de curso, você ia ali fazer uma faculdade. E o desenvolvimento humano vai muito... o desenvolvimento pessoal vai muito além disso aí, né? Ele vai muito além da questão meramente acadêmica. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual a importância do desenvolvimento pessoal na nossa vida mesmo e também na nossa carreira, no que a gente faz, né, em todos os aspectos da vida. Bem, a questão do desenvolvimento pessoal, como a Débora falou, vai além dos portões de uma faculdade. Todos os dias eu posso aprender. Isso que a gente tem que colocar em mente. Eu aprendo com quem está do meu lado. Eu aprendo pensando sobre o que vocês fazem, por exemplo, né? Que é criar, que é inovar, que é fazer coisas diferentes a partir de algo que as pessoas nem conseguem ver como arte. E você consegue fazer algo tão bonito. Eu acho isso muito mágico, eu acho isso lindo. Então, o tempo todo, nós temos que pensar. Com quem eu estou convivendo? As pessoas com as quais a gente convive, a gente aprende também. Então, eu digo sempre que eu aprendo com uma criança, eu aprendo com um idoso, eu aprendo com os animais, eu aprendo com a natureza. Ela tem muito mais para te oferecer, para nos oferecer, quando eu me permito aprender, quando eu me permito buscar. E eu achei interessante o que você falou, que realmente, na questão do desenvolvimento pessoal, a gente aprende muito a valorizar a gente mesmo. A conhecer a gente. Na verdade, o que eu quero passar para elas é a questão do se conhecer, né? E quando eu passei a me conhecer melhor, saber quem eu era, né? Eu acho que tem uma época, uma certa, não sei se isso é científica, é uma fase que a gente procura mais saber quem a gente é, né? E assim, eu passei dos 30, então comecei a procurar um pouquinho mais e procurar prazer nas pequenas coisas. A gente vê mais prazer nas pequenas coisas, né? E tenta deixar a vida mais leve. E com isso, vem a autoestima. E eu falo com elas que artesanato, ele traz essa questão de você fez com as suas próprias mãos, então vem essa autoestima. Mas tem mais alguma coisa que a gente possa fazer, pra gente elevar, talvez a gente tá ali meio bruto show, meio triste, alguns problemas da vida que são inevitáveis, que a gente não tem controle. Então tem alguma coisa mais que a gente possa fazer, né? Pra gente levar uma vida mais leve. Ter um dia um pouco mais leve, algumas atitudes que a gente possa tomar. Com certeza, Débora. São coisas simples, gente. Às vezes nós atribuímos, primeiro, a nossa felicidade a outras pessoas. Há coisas que, ah, se acontecesse isso na minha vida, Débora, é porque você não conhece a minha história. Se você conhecesse a minha história, você entenderia porque eu não consigo evoluir, porque eu não consigo ser mais ousado, dar um passo. Então eu fico atribuindo a responsabilidade da minha felicidade ao pai, à mãe, à vizinha, ao tia, ao namorado, ao esposo. Isso não pode, gente. A nossa felicidade, ela tá aqui, ó, nas nossas mãos. A forma como que você transforma um objeto, uma coisa linda, é também o que eu posso fazer por mim mesmo. E é todos os dias. E como que eu começo a trabalhar na autoestima? A primeira coisa é aprender a se amar. E isso não é fácil. A gente não aprende isso em casa. Ou, quer dizer, a gente não aprende às vezes isso na escola e às vezes até em casa. Por quê? Falar que eu me amo, falar que eu sou bom, falar que eu sou legal, falar que eu sou inteligente, às vezes passa uma pessoa arrogante. Olha só, como que a pessoa se acha? Eu sempre digo, né? Eu não me acho, eu sou. Então, o que que você é? Não tem grandeza em nos diminuímos. Eu não sou melhor do que ninguém. Como não existe pessoas melhores do que ninguém. A única diferença é a forma com que as pessoas enfrentam a vida. Então, aprender a se amar todos os dias, valorizando as pequenas coisas, valorizando as suas pequenas conquistas. Sabe, desde um prato que você faz bem feito. Poxa, hoje eu fiz isso bem feito. O que que você fez bem feito hoje? Desde a hora que você levantou. Eu cuido bem da minha família. Eu faço bem esse trabalho. Eu sou excelente comunicadora. Ou eu tenho facilidade de relações. Começa a dar pra dentro. O primeiro passo de autoestima é você também parar pra pensar o que que você pensa sobre você. Porque nós somos as primeiras pessoas, às vezes, a mão nos valorizar. Tá lá na pílvia, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Às vezes eu me dou pelas pessoas. Isso é lindo. Isso é uma breça. Isso cresce. Mas quando eu dou de mim para o outro mais do que eu tenho, eu entro numa conta. A minha conta entra no negativo. Então, quando você faz coisa simples, desde uma caminhada, sabe? Você reconhecer as suas qualidades, de você olhar e valorizar o que você faz. Uma das coisas mais poderosas e nos últimos tempos tem sido divulgado bastante é o poder da gratidão. Aqui que você é grato hoje na SUB. Só que, às vezes, quando eu pergunto em cursos, a gente trabalha com bastante cursos de formação humana. Aí as pessoas falam assim, adeus à minha família e ao meu trabalho. Mas isso fica tão automático que eu não paro pra pensar. Quando eu sou grato por algo, eu tenho que pegar aquilo na mão, olhar praquilo de uma forma muito carinhosa e ser grato. Eu sou grato por eu ter esse prato de comida. Eu sou grato por eu ter uma cagueira, uma fadinha, um copo, uma flor, uma cama pra dormir. A gratidão, ela libera hormônios e que vai te trazendo um bem-estar. E pessoas de bem com a vida atraem mais pessoas de bem com a vida. Então, a primeira coisa. Eu faço isso de verdade, sabe, gente? Eu acordei, antes de abrir os olhos, eu já... Que bom, tô viva, né? Obrigada, meu Deus. Hoje eu agradeço pelas coisas. Aí eu penso, como que vai ser o meu dia? Então, a primeira coisa, agradeça a tudo de verdade. Mas, experimentando aquilo, a gente tem uma frase que fala o seguinte. Deus ou o universo te dá mais do mesmo. O que significa isso? Se você oferece pras pessoas coisas boas, você vai receber coisas boas. E se você não oferece, você também vai receber. O que você tá oferecendo pro mundo? Então, seja grato. Determine algo importante que você vai realizar aquele dia. As pessoas são movidas a metas, Débora. As pessoas são movidas a objetivos. E com só parentes, quando a gente fala de metas e objetivos, eu não preciso estar em primeiro lugar. Não preciso ser aquela pessoa assim. Nossa, tem que ser uma mamã. Não. Mas o que eu quero pra minha vida? Eu acho que isso pode ser até um próximo bate-papo. Sabe? Aprender a colocar foco. Onde que eu coloco o foco durante o meu dia? Eu fico o dia inteiro pensando nos problemas? Eu fico o dia inteiro pensando nas coisas que eu não consigo fazer? Pensa nas coisas que você já conseguiu fazer. Eu vou ter uma experiência interessante minha. Às vezes eu tô assim meio por um show. Vem alguns problemas, algumas coisas. E eu falo assim. Epa, cancela os problemas. Deixa eu pensar. Aí eu começo a pensar em alguma coisa que eu fiz que foi muito legal. E que eu gostei muito, que eu venci naquilo. E eu começo a pensar naquela minha cabeça de verdade. Eu vim naquele momento. Eu começo a voltar naquele momento. Na verdade, eu achava assim. Que isso era uma lupeira e tal. Que não tinha muito fundamento. Acaba que aquilo me traz esse bem-estar. Quando eu vou ver, cadê os problemas? Toma, que lindo. Parece que te dá aquela força, né? O que você fez, então? Você mudou o foco. E é isso que eu tô falando. Então, você ser grato. Você botar a atenção onde estão os seus pensamentos. O que eu estou pensando não tá me levando em lugar algum. Só que as pessoas, elas embarcam nos pensamentos negativos. E não conseguem voltar. A gente é arrastado. Como uma chorrada, né? Arrasta um monte de coisa que tá pela frente. E a gente é arrastado nos nossos pensamentos. E a gente tem que até deportar isso. Mudar o foco no que eu quero experimentar e sentir. Aí eu acordo, eu agradeço. E já falo com coisas boas. Hoje meu dia vai ser assim. Fala o que você quer experimentar. Hoje meu dia vai ser abençoado. Hoje meu dia vai ser maravilhoso. Eu tenho desafios. Eu tenho problemas. Não quer dizer que é fácil. As pessoas até perguntam. Nossa, mas vocês que trabalham com palestras, com cursos motivacionais na área de comportamento humano, parece que não tem problema. Não é bem assim. Eu busquei essa área pra mim conhecer. Pra entender quem é a Eliana. E pra saber que eu poderia ser uma Eliana diferente. E é muito legal hoje perceber assim. Peraí, estou com um pensamento negativo, mas não. Eu quero mudar isso. E eu posso mudar. E também, outra última dica pra gente fechar, senão a gente vai pra dormir. Não é? Não é? Exato. Presta atenção nas emoções. Se eu estou desanimado, é porque tem algum pensamentozinho, essa boizinha alguma. Que história que eu estou falando pra mim? Aí isso vem desânimo, vem tristeza, vem melancolia, às vezes vem raiva de alguma coisa. A emoção, gente, ela é algo que ela quer sair, ela quer mover, ela pega o nome dela, emoção, significa emover, no latim, quer dizer, mover para fora. Aí às vezes as pessoas falam assim, agiu na emoção. É porque não pensou sobre aquela emoção. Então, aprender a pensar, que emoção que eu estou sentindo, e saber que emoção tem um recado pra te dar. E eu posso mudar. É eu que tenho a raiva, e não a raiva que me tem. E já que vocês fazem muitas coisas bonitas, estava até vendo aqui um bloquinho de anotação lindo que a Débora vai fazer aqui para as nossas mães. A melhor dica que eu posso te dar hoje é registre todos os dias três bênçãos que você experimentou, seja de manhã, seja tarde. A nossa mente, ela quer mais do que você está dando pra ela. Se você der coisas boas, e viver isso, experimentar isso, deixar isso, como você até colocou, tomar conta do seu corpo, ela vai querer mais. Para cada reclamação que você tem para o seu dia, troque por três coisas que você pode agradecer. Então, eu acho que essa é a coisa mais importante para você, para você levar para a sua vida. Troque reclamação por gratidão. Isso é por Deus isso, gente, eu tenho o seu, eu sou prova disso, como a gente, a gente passa, mas só isso. Não, mas quando você começa realmente a exercitar, é algo que é muito, muito, muito poderoso, pode transformar, vai transformar sua vida, porque transformou a minha. É isso. Hoje, nós conversamos com a Eliana com a Amélia, que foi super gentil. Obrigada, Eliana. É um maior prazer receber a Eliana. Super gentil. Vamos receber aqui, receber as minhas meninas, que estão aí. Um abraço, um beijo para todas. E que a maioria são mamães, são pessoas que estão aí querendo fazer o melhor no seu artesanato. Então, assim, eu agradeço você de coração. E a vocês, espero que tenha ajudado um pouquinho. Aí, a Animal Sodia, você sabe o que você pode fazer aí. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.